Outra dica muito especial aqui em Dubai é o espetáculo La Perna, traduzindo a pérola. Para quem não sabe, o principal comércio de Dubai, lá antes do petróleo, eram as pérolas. Praticamente todas as pérolas do mundo todo vinham daqui. E esse é um espetáculo cheio de malabares, sem caminhadores. Eu estou super curioso e vou levar vocês, claro, de camarote para mais esse show. Vamos lá! E aqui ao meu lado está uma pérola, de verdade, que é o Rafael. E aí, José? Prazer. E aí? Tudo bem, você? Rafael de Campinas, 30 anos de idade, porém, muita experiência desde os 14 anos, pilotando a 6ª geração circense da família. 6ª geração de artistas circense. Comecei a fazer Globo da Morte com 14 anos. Com 17, saí do Brasil e até hoje do mundão ainda. É orgulho para a família toda, com certeza. Claro que sim! Eu sei que você ajudou a construir esse espetáculo, veio desde o começo, na formação. Sim, antes de um show dessa magnitude, tem um processo de criação muito grande, que envolve todos os diretores, todo o pessoal de design gráfico, de som, luz e tudo mais. Então, a gente chegou, toda a equipe do Globo da Morte chegou um ano antes, para fazer um processo de integração do espetáculo. Então, a gente teve treino de teatro, treino de dança, treino físico. Eu queria saber, vocês contam uma história do começo ao fim, ou são cenas e histórias diferentes em um só show? Na verdade, o Franco, ele gosta de trabalhar com a mente do espectador. Então, ele monta uma história, mas o desenvolver da história vai depender de cada pessoa que vai ter a percepção de cada situação que está acontecendo, entendeu? Então, ele basicamente traz o Dubai antigo e o que Dubai pode transformar. O Brasil tem o melhor Globo da Morte do mundo ou não? Na crítica de show, de circos no mundo, os brasileiros são os melhores pilotos, tem a melhor habilidade, o índice de acidentes são muito menores com os pilotos brasileiros. Por isso que o pessoal, quando tem um show de nível muito alto, eles procuram exatamente os brasileiros. Tem outros países que trazem o Globo da Morte como referência, mas eu acho que o berço do Globo da Morte, depois que... Ele foi criado por um italiano, esse número de Globo da Morte. Só que ele veio para o Brasil e ele foi lapidado e melhorado pelos brasileiros. Tem que ter certeza que a gente vai sair vivo em cada espetáculo. Então, precisa dos melhores para estar aqui. São quantos brasileiros? E uma segunda pergunta, tem time reserva e se alguém ficar esfriado? É, na verdade, são cinco ao total, são cinco pilotos. A gente está fazendo um casting para um sexto piloto poder vir trabalhar com a gente, para poder ter essa rotação no Globo da Morte. Só que a gente ainda não encontrou, porque para estar aqui, como eu te falei, a gente tem que confiar muito na pessoa e tem que ser um pouquinho louco, né? Para poder se meter naquele Globo da Morte. Vocês estão aqui há quantos anos no total, mais ou menos? Já deu o completo, três anos. Três anos. Quantos dias de chuva você já pegou aqui? Esse ano choveu bastante. Choveu quase uma semana. Mas diz a lenda que quem faz chover aqui é o cheiro. Para amenizar o calor, a vantagem é que todo lugar é climatizado. Então, você acaba, sai do carro no ar-condicionado, entra no shopping que é o ar-condicionado, nas lojas, qualquer lugar que você... Inclusive, nos pontos de ônibus e metrô. Então, vocês pegam o ônibus dentro de uma cápsula de ar-condicionado. Daí você já entra no ônibus, já tem o ar-condicionado no metrô. Então, é só se você quiser sentir o calor mesmo, você sai na lua e você vai sentir. Impressionante o que esses caras fazem dentro desse corpo. Eu fiquei aqui com o coração na mão. Fico imaginando a mãe desses caras, né? Como é que não fica? Se a gente que acabou de conhecer já fica assim, né? Muito legal. Então, parabéns. Quantas vezes por semana vocês treinam? Então, aqui nesse show, a gente, pelo risco do número, porque é um grupo que abre e tudo mais, a gente sai normalmente, uma vez por semana. Para arriscar logo no show. Isso, isso. Porque é só para, uma vez por semana, para o pessoal, às vezes, também precisa de gente nova para colocar os cabos e essas coisas, eles já aproveitam o ensaio para fazer tudo isso. Perfeito. E ajustar luz e coisas assim. Então, o de hoje já foi ensaio na semana. O de hoje já foi. É, e outra que o palco também é muito ocupado. Então, eles conseguem dar só um horário por semana para os ensaios do Globo. Lembrando que esse daqui é um show permanente. Pretende ficar aqui em Dubai por volta de 12 anos. Então, não tenha pressa que você vai conseguir assistir.